Bem turma, hoje vamos fazer um tapetinho, é, mais um tapetinho, Cláudia, não cansa de tapete não, não cansa de tapete não gente, porque eu vejo uns desenhos assim lindos, eu quero fazer para vocês, é, então vamos ao que interessa, que tá bom a messa, então, hoje vai ser um tapetijoninho, olha só que bobuxo, diz que ficou feio, não ficou, ficou, olha, ficou lindo, não ficou meu tapetijoninho, olha, 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 olha. Ah, então quer aprender, quer, então vem. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Bem turma, tecido de baixo, vamos cortar com 46 de largura por 57 de comprimento, a gente sempre bota uma margenzinha um pouco maior, porque depois que quiltar isso aqui encolhe, tá bom? Tecido de baixo. A joaninha, eu já tenho o molde e já cortei, que a minha joaninha vai ser na cor vermelha, ó, já fiz o molde aqui, ó, já cortei. A partezinha aqui, ó, também já tenho o molde e já cortei. E a cabecinha aqui também já cortei direitinho. Aqui, gente, eu coloquei esse enfeite aqui, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? Aqui é aquele pontinho meu em zig-zag, isso aqui é um zig-zag, só que bem juntinho, tá? Máquina no zero ou no um, no ponto de zig-zag, você consegue fazer. Se não souber, dá uma olhadinha nos meus cards aí, que tem ensinando aí em cima, tem ensinando. Tem ensinando a colocar o viés também, meu card aí em cima ensina a colocar viés, quem não sabe. Agora, essas bolinhas aqui eu fiz com tecido e papel termocolante, porque eu só vou cortar aqui e colar, e depois fazer, ó, o pontinho de zig-zag em volta. Também tem nos meus cards aí em cima, como você faz isso. O tecido de baixo que eu escolhi, gente, foi um azul, tá? Esse azulzinho aqui, manchadinho. Já coloquei a manta, vocês podem trabalhar tanto com a manta R1 quanto com a manta R2, tanto faz. Essa aqui é a manta R2, por que R2? Ela é resinada dos dois lados, tá? Então, eu já colei, como é que você cola? Esquenta o ferro, tá? E deixa um pouco pra cola soltar. Não é passar não, tá, gente? É deixa um pouco pra cola soltar. Quem não souber também, tem aí em cima nos meus cards, tá? Quem não souber fazer essa aplicação aqui. Sempre corte a manta um pouco maior, tá bom? Nunca corte certinho, não. Sempre corte um pouco maior do tecido que você colocou. Tudo você sempre corta maior, porque tem a margem de costura. Quando você quilta, isso tudo encolhe. Então, se você cortar no tamanho certinho, vai ficar menor do que o tamanho que você escolheu. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Vamos fazer a marcação do quilte. Isso aqui é chamado quilte reto, ou uma tela C, pra quem não conhece. Esse tamanho aqui tá de 4 em 4 centímetros. Você pode escolher 3 em 3, 2 em 2, 5 em 5, tanto faz. Depende da sua boa vontade de ficar na máquina. Este ponto é o ponto reto, tá? Aí, em cima, coloquei a linha de bordar, porque ela tem um brilho. Então, eu coloquei a linha de bordar. Embaixo, você coloque outra linha que não precisa ser de bordar, porque ela vai ficar na manta. Então, você não vai ficar gastando uma linha cara pra ficar na manta. Então, vamos ao que interessa. Como é que eu faço a marcação desse quilte? Eu faço em diagonal, coloco a régua de uma ponta a outra. A minha régua não dá, tá vendo? Então, eu intero com uma outra régua. Coloco lá na quina, aqui na quina, e passo uma caneta. Infelizmente, a caneta que eu tenho é azul. Se eu colocar aqui, não vai aparecer. Então, eu vou fazer com o lápis. Esse lapisinho que todo bom costureiro tem. Né? Então, ó. Não tem problema, gente. Porque isso aqui, conforme você vai manuseando, isso vai saindo do tecido. Não precisa esquentar a cabeça e ter que depois tirar isso, não. Ó. Fez a primeira linha? Agora, você escolhe se quer fazer de 4 em 4, de 5 em 5, de 3 em 3. Aí, vai da sua cabecinha. Por quê? Porque quanto menor, mais fofinho fica. Tá? Mais apertadinho aqui fica. Então, fica os quadradinhos mais delicadinhos. Quanto maior, menos delicadinho. Então, vai da sua delicadeza, tá? Eu vou manter o padrão e fazer de 4 em 4. Então, eu pego a linha que tá embaixo, ó. Coloco aqui na linha 4 e faço outra reta. Ó. Depois que eu fiz todos pra cá e todos pra cá, vou virar e fazer de novo, ó. A marcação de ponta pra ponta pra ficar certinho, ó. E tudo que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Fiz todas as linhas, vou pra máquina costurar em cima dessas linhas. Simplesmente uma costura reta com linha de bordar ali em cima. No caso aqui, vou escolher um tom de azul. Ok? Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês. Turma, o quilte feito. Tá vendo como é que fica torto, ó? Por isso que tem que ser maior. Agora, nós vamos tirar esse excesso de manta daqui, ó. Já fiz aqui, ó. Uma simulação, tá vendo? Eles estão tudo dobradinho no meio, ó. Porque eu cortei tudo assim, então já tem a marcação. Então, o que você vai fazer, ó? Colocar a parte de baixo. Essa reta aqui, junto com essa reta aqui, ó. A asa, passando um pouquinho aqui nas beiradinhas, ó. Sempre aqui na reta. Aqui, ó. A cabecinha aqui também tá dobrada. Vamos pegar essa marcação aqui e colocar aqui embaixo, olha. Turma, olha só. Vocês podem colocar aqui, ó, papel termocolante, se vocês quiserem. Pra vocês poderem fixar aqui direitinho. Eu não trabalho com termocolante. Eu trabalho com cola pano, tá? É essa cola aqui, ó. Tá bom? Cola pano. Pra fixar aqui nas bordas e eu poder fazer o pontinho. Então. Como é que você faz, gente? Não tem bichos de cabeça nenhuma. Prende primeiro as partes de baixo, depois você prende a parte de cima. No caso aqui, nós vamos prender primeiro essa aqui. Tá? Prendemos essa aqui. Passamos a colinha e prendemos aqui. E depois prendemos essa aqui por último na mesma reta daqui. Tá fixo? Tá fixo. Beleza. Então, vou fazer isso, cortar e prender aqui e já mostro pra vocês. Refilei. Tá? Tá tudo certinho, ó. Já colei as bolinhas. Eu vou colocar depois que eu tiver feito esse quilte aqui. Porque senão isso aqui ficar manuseando ali, ele solta. Tá? Então, vou passar aqui o meu pontinho, tudo em volta aqui. Linha de bordar, gente. Linha de bordar pra ficar mais bonito. Ó. Tá? Porque a linha de bordar tem um brilho. Então, faz com a linha de bordar pra ficar bem mais bonitinho. Tá bom? Então, vou passar isso aqui tudo. Passei pontinho. Direitinho. Agora, vamos colocar as bolinhas. Não tem padronagem, não. Você só não aperta pra depois você ver se você quer manusear elas, colocá-las em outra posição. Tá? Quantas? Quantas vocês quiserem. Turma, não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o meu sininho, ó. Pra ativar as notificações. Certo? Coloquei, gente. Agora, vou fazer esse mesmo pontinho que eu fiz aqui. Vou fazer aqui em volta. E, também, vamos fazer a anteninha aqui, ó. Nós sabemos que aqui é o meio, ó. Né? Aqui é o meio. Então, nós vamos fazer essa anteninha virada pra cá. Ó. E fazer a outra anteninha virada pra lá. Gente, isso aqui é na mão mesmo. Não tem... Não tem... Não tem... Medida, não, tá? Ó. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. A gente passa esse mesmo pontinho aqui, ó. Então, vamos fazer aqui e aqui. Você vê se tá mais ou menos do mesmo tamanho. Mesmo comprimento. Bem, eu terminei, ó. Já passei aqui em volta das bolinhas. A anteninha já tá feita. Agora, eu vou colocar essas três florzinhas aqui, ó. Essa aqui eu coloquei de um jeito, ó. E essa aqui eu vou colocar de outro. Vou fazer assim, da maior pra menor. Isso. Vocês podem prender a máquina ou podem prender a mão. Aí, é com vocês, tá bom? A grande aqui eu vou prender a máquina. E essaszinhas aqui, provável que eu prenda a mão. Não sei. Vou decidir. Aí, depois que eu fizer isso, vamos colocar o fogo. Preguei. Então, segurei. Preguei essas duas a mão e essa aqui a máquina. Porque é maiorzinha, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Ó, o tecido de baixo. Tem que ser um tecido grosso, tá? Porque isso vai no chão. Então, um brinho, um jeans, um pedaço de calça velha. Qualquer coisa. Tá? Que seja maior que o que você vai fazer, ó. Você vai colar aqui, tá? Vai colar aqui e depois nós vamos prender. Ó. O que eu uso, gente? Cola temporária. Pra poder prender aqui, ó. Ó. Avesso. Com avesso. Direito pra cima. Tá? Vamos prender aqui com a cola. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês não perderem tudo que eu posto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar a cola. Ó. Spray. Ó. Estica. Hum. Sempre de dentro pra fora, ó. Dentro pra fora. Pregou bonitinho. Vamos desvirar. Refilar aqui. Refilou, gente? Vocês decidem se vocês vão querer aqui quadrado ou meia lua. Eu vou fazer meia lua aqui, ó. Como é que eu faço isso? Arranjo qualquer coisa redonda, gente. Ó. Pego aqui na beirinha do lado de cá, na beirinha do lado de lá. E faço uma marcação aqui, ó. Ó. Tá vendo? É onde eu vou cortar, ó. Hum. Fiz a marcação. Agora é só cortar, ó. Tá vendo? Pronto. Porque aí você não precisa fazer o canto mitrado. Agora vamos passar o viés. Como é que passa o viés? Dá uma olhadinha nos meus cards aí. Tem três formas de passar viés. Eu vou passar da forma mais fácil. Aqui vai ser surpresa pra vocês. Se eu vou colocar vermelho, azul, ou preto, ou amarelo, laranja. Só vou mostrar pra vocês quando terminar. Então, praticamente, nosso trabalho está pronto. Segura aí que eu já mostro pra vocês. Terminei, 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 acabei o meu passo a passo. Ah, viu? Terminei rapidinho, não foi? Então, nós tínhamos essa Joninha aqui. Agora, nós temos o barzinho de Joninha. Olha, o macho e a fêmea. O que vocês acharam? Não ficou fofo? Diz que ficou fofo. Ficou? Gostou? Bota aí embaixo. Dá like, compartilha. Se inscreva no meu canal. Olha, gostaram, né? Então, gente, vou ficando por aqui. Um beijo lindo do coração de todos vocês. Fui!